E é hora de dica feminíssima por aqui e nós vamos falar da Corban Marcenaria. Gente, eu falo aqui toda semana da Corban sobre a remodelação de móveis, que é uma opção muito econômica, muito interessante de nós atualizarmos ou mudarmos os nossos móveis. Mas vocês sabiam que a Corban também pode fazer toda a sua casa com um projeto do zero? Sim, a Corban, além de ter inúmeros acabamentos, ferragens incríveis, de super qualidade, a Corban tem muita rapidez na entrega e também um comprometimento com o seu trabalho. A Corban pode pegar o seu apartamento, a sua casa, até vazia, que ela consegue, ela tem possibilidade de fazer desde a entrada da casa até a lavanderia. Com aqueles móveis que você sonha e com o projeto próprio, tá? Isso é super importante, você não vai pagar a mais pelo projeto, porque a Corban se responsabiliza também pelo projeto se você não tiver arquiteto. A Corban veio com o intuito de trazer mobiliário para a sua casa com valores muito acessíveis, dentro do nosso orçamento e com condições maravilhosas. Então, como eu falei antes, com inúmeros acabamentos, a Corban pode realizar o seu sonho de ter aquele projeto. A Corban não atende somente em Porto Alegre, atende no litoral, interior do estado, vai até você e combina aquela visita diretamente com a Rô. A Rô, que vocês conhecem aqui do programa, é ela que vai na sua casa para chegar à conclusão do que é melhor para a sua rotina, para o seu estilo de vida e para a sua casa ficar mais acolhendora. A Corban Marcenaria está esperando a sua ligação para deixar a sua casa cada vez melhor. A Corban Marcenaria está esperando a sua casa.